De acordo com o Hipop, Marta suplicita em 39% das intenções de voto. Geraldo Alckmin vem em segundo com 22% e Kassab em terceiro com 12%. Paulo Maluf, 9%. Soninha, 3%. Ciro Moura, Ivan Valente, Anaí Caprone, Renato Reichmann, Edmilson Costa e Levi Fidelix não atingiram 1%. Brancos e Nulos, 7%. E não sabem, 7%. Em um suposto segundo turno entre Marta e Alckmin, Marta tem 50% das intenções e Alckmin 39%. Em um suposto segundo turno entre Marta e Kassab, Marta tem 55% das intenções e Kassab 32%. Em um suposto segundo turno entre Alckmin e Kassab, Alckmin tem 52% e Kassab 27%. A pesquisa do Ibope foi contratada pelo Grupo Estado e pela TV Globo. Mil e um eleitores foram ouvidos entre os dias 26 e 28 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos. A pesquisa foi registrada na primeira zona eleitoral de São Paulo, sob o número 020-00-108-SPPE. De acordo com o Datafolha, Marta suplicita em 39% das intenções de voto. Geraldo Alckmin vem em segundo com 24%, Kassab 16%, Paulo Maluf 7%, Soninha 3%, Ciro Moura 1%. Edmilson Costa, Renato Reichmann, Ivan Valente, Levi Fidelix não atingiram 1%. Brancos e Nulos, 5% e não sabem, 4%. Em um suposto segundo turno entre Marta e Alckmin, Marta e Alckmin tem empate técnico com 46% das intenções cada. Em um suposto segundo turno entre Marta e Kassab, Marta tem 49% das intenções e Kassab 41%. Em um suposto segundo turno entre Alckmin e Kassab, Alckmin tem 52% das intenções e Kassab 34%. O Datafolha ouviu 1.082 pessoas no dia 29 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos. A pesquisa foi registrada no TRE de São Paulo com o número 021-00-108-SPPE.